Olá pessoal, beleza? Hoje é dia 3 do nosso cronograma aí, um cronograminha básico, mas que tem muito conteúdo interessante, né? Que é sempre cobrado no exame da ordem e hoje um dos assuntos mais maravilhosos do mundo, controle de constitucionalidade. Eu acho que essa matéria, acho não, né? Essa é a matéria que graças a Deus me ajudou muito com o meu cursinho, porque é um assunto que os alunos acabam adorando, um assunto que todo mundo odeia na prática, né? Dos dias dos estudos, tanto na faculdade, tanto quanto depois para concurso público, mas quem passa por aqui aprende constitucionalidade comigo, aprende o direito constitucional comigo, aprende o direito administrativo comigo e aí depois, ó, só decola, só decola quem realmente está afim de aprender. E com o controle de constitucionalidade não é diferente, isso aqui me ajudou muito, de verdade mesmo. Acho que as matérias que mais me ajudaram realmente foram direito constitucional, direito administrativo e direito de trabalho, processo de trabalho, né? Que era assim, a galera praticamente gabaritava trabalho, processo de trabalho, mas aqui o controle de constitucionalidade abria, né? Porque o pessoal geralmente foge de administrativo e constitucional. E comigo não, comigo a pessoa, ó, que legal, é assim que funciona, cara. E aí era só pôr na máquina. E hoje eu vou ler com vocês aqui uma questãozinha, talvez até duas questões, por conta de que foi cobrado no próprio, no último exame da ordem agora, né? Acabou de ser cobrado no último exame da ordem. Então, assim, acho que vale muito a pena a gente prestar atenção nesse conteúdo. Então, você vai aprender, e é facinho, controle de constitucionalidade. Na verdade, eu gosto de dizer o seguinte, o que é um controle? Controle é você olhar pra um rolê e falar assim, pô, eu preciso controlar isso aqui, né? Geralmente, a logística do controle de constitucionalidade é você o quê? Procurar verificar se tudo isso é de acordo com a Constituição, né? Com a Constituição de onde? Do Brasil. Do Brasil, o que é o Brasil? É a República Federativa do Brasil, né? É o nosso país aqui, né? Tem um povo, tem um território, tem um governo, tudo isso, né? É a República Federativa do Brasil. E essa República, ela precisa o quê? De uma norma, uma grande norma que deve ser respeitada, porque abaixo dela, né? Tipo uma pirâmide aqui, né? No topo, você tem a Constituição, abaixo, você tem as normas, né? Infra-constitucionais e as demais outras, né? Aqui você tem CPC, Código Penal, Código Tributário, você tem várias coisas aqui, tá bom? É por isso que o teu símbolo é uma pirâmide? Não é por isso, é porque eu acho bonito pirâmides. Eu gosto de pirâmides, gosto dos louros, né? Das Olimpíadas. E aí acabou que a Thalita, né? Lá em 2013, 2014, fez esse símbolo aí. E eu apaixonei, nunca mais abandonei. Rafael, você tá com uma espinha na testa? Você percebeu, né? Achei que você não ia perceber, né? Mas você percebeu. Bom, vamos lá. Vamos nos para investidos, para controle de constitucionais. Controle de constitucionalidade, Rafael. Isso. Então, o que é controle de constitucionalidade, cara? É assim, mano. É assim. Você tem aqui uma pirâmide, Al. E aqui no topo, nós temos a Constituição Federal. Tudo que está abaixo da Constituição deve estar em conformidade com ela. A Constituição Federal, ela meio que representa, assim, toda a República Federativa do Brasil, saca? Então, a Constituição, ela tem... Ela tem, não. Ela existe e tudo que está aqui dentro tem que respeitar o que está dentro dela, né? Tudo que está aqui dentro tem que respeitar o que está na própria Constituição aqui. E aí você pode colocar os estados. Você coloca aqui um estado, você coloca outro estado, outro estado. Os estados estão todos aqui dentro, certo? Os estados, eles têm também normas, tá? Existem normas estaduais. Então, você tem aqui a norma da Constituição, você tem normas estaduais, tá? Você tem normas, inclusive, as municipais. As municipais, pequenininhas aqui, você tem as normas municipais também, né? Dentro dos estados. Você tem... Você aprendeu comigo na aula de direito administrativo, os entes federativos, né? União, Estado, Distrito Federal e Município. Você aprendeu. Esses são os entes federativos, né? Os entes federativos. E a lógica, né? A ideia que nós temos aqui... Eu vou retirar esse contexto, né? Eu vou para o próximo contexto. A lógica é a seguinte. Nós temos uma grande norma, que é a Constituição. A Constituição Federal é a grande norma. Então, abaixo dela, nós temos as leis. Mas quais são essas leis? Leis ordinárias e leis complementares. Não há hierarquia entre as duas. Inclusive, uma coisa bem interessante que você tem que saber é que a emenda constitucional, inclusive, né? Aquilo que transforma, que altera o texto da própria Constituição para que ela não fique uma Constituição obsoleta, é a emenda constitucional, tá? A emenda constitucional tem força da própria Constituição. A gente vê isso mais pausadamente no curso, né? No nosso curso extensivo lá de 40 dias, né? Que é bem imerso mesmo, uma pegada maluca, né? De 40 dias com 4 horas por dia, salvo, né? No sábado, que são 8 horas. No domingo também são 4 horas, tá? Mas esse aqui é um conteúdo bem importante que a gente tem que pegar aqui. Você falou, falou, falou até agora e não entendi nada. Você entendeu sim. Você entendeu que a Constituição fica no topo. Abaixo, nós temos leis ordinárias e complementares. E abaixo das leis, nós temos outras coisas. Nós temos aqui portarias. Fala, não sei o que é portaria. Portaria é um papel que está escrito coisa. Circular. Fala, o que é circular? É aquele negócio que a gente anda dentro do ônibus? Não, também é papel escrito coisa. Então, nós temos portarias circulares. Nós temos resoluções. Uma resolução da ANAC também. Aqui que eu falo, não sei nem que a ANAC, a gente aprende direito administrativo, né? Quando você viu lá a descentralização administrativa, quando a gente cria uma autarquia, a ANAC, por exemplo, é a Agência Nacional de Viação Civil, que é uma agência reguladora, é uma autarquia de regime especial, tá? Então, por isso que, assim, tudo está conectado. Essas expressões, se você não conhece, dá trabalho. Por isso que é muito importante você ter assistido a aula de direito administrativo e, obviamente, aprofundado no conteúdo. Se você pega lá uma autarquia, aprende bastante sobre o que é autarquia. Autarquia nada mais é do que uma entidade lá, né? Foi criada por interesse da União, né? Ou por interesse de um Estado, você criou uma autarquia. Essa autarquia tem possibilidade de escrever papéis. Esses papéis escritos pela autarquia sempre devem estar de acordo com a Constituição. Sempre de acordo com a Constituição, tá bom? Então, essa é a ideia. Rafael, mas quem que faz esse controle? Quem faz esse controle, pessoal, é o grande poder judiciário. Todo poder judiciário faz o controle de constitucionalidade. Não é somente o Supremo que faz. É todo, todo o poder judiciário, todos os órgãos do poder judiciário, o STJ, vou colocar aqui os tribunais superiores, né? TST, TSE, Superior Tribunal Militar, né? Todos, todos os, todos, 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 todos fazem controle, Rafael? Todos. Que dia? Todos os dias todos fazem controle, pessoal. Todos os dias todos vão fazer controle. Não vai dar tempo de eu tratar da diferença entre controle difuso e controle concentrado de maneira aprofundada hoje, tá? Mas eu quero que você entenda que controle difuso é porque é difundido por todo e qualquer tribunal. todo tribunal pode fazer aqui o TJ, o TRF, o TRT, todos os tribunais, eles vão fazer controle. Por quê? Porque toda vez que um juiz julga um caso, toda vez que um desembargador julga um caso, ele tem que julgar e ele tem que olhar para verificar se aquilo que está embasando o pedido do autor está de acordo com a Constituição. Rafael, já parei de prestar atenção nessa aula, já não consegui entender mais nada. Então, volta aqui para mim. Eu só disse até agora, a única coisa que eu expliquei até agora é que tudo deve estar de acordo com a Constituição. Tudo deve estar de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. E quem que olha, quem que observa, quem que analisa, quem que verifica se isso está realmente correto? Quem que verifica? Os órgãos do Poder Judiciário. E se todos podem fazer esse tipo de análise, significa que, de certa forma, é um controle difundido. Então, de certa forma, todos os órgãos do Poder Judiciário podem fazer esse tipo de controle. O juiz faz sozinho, aí os tribunais devem respeitar a cláusula de reserva de plenário, que está escrito no artigo 97 da Constituição Federal e também escrito no artigo 948 até o 950 do CPC. Mas a gente vai falar sobre cláusula de reserva de plenário em uma outra oportunidade. Mas, basicamente, quando você aprender aqui que é a maioria absoluta, é você entender que a maioria absoluta dos membros de um tribunal devem estar de acordo com aquele tipo de posicionamento para saber se vai ou não fazer o controle. Até agora eu falei um monte de coisa chata e feia, mas se você está comigo até agora, você vai aprender controle agora. E você vai conseguir acertar a última questão que caiu no exame da ordem, no exame passado. Olha, eu só disse até agora, a única coisa que eu disse até agora é que a Constituição deve ser respeitada por tudo que está abaixo dela. Certo? A Constituição deve ser respeitada por tudo aquilo que está abaixo dela. Se alguma coisa estiver em desconformidade com a Constituição, essa coisa vai ser inconstitucional. Está bem? Beleza? E quem faz o controle? Todos os órgãos do Poder Judiciário. Fala, mas não existe algum negócio que somente o Supremo faz? Então, gente, aí que está a ideia. Aí que está a ideia. A ideia é o seguinte, o STF, ele, de certa forma, quando ele vai julgar alguma coisa para verificar se ela está de acordo com a Constituição, ele faz de maneira direta. Então, alguém faz uma ação direta, certo? Alguém faz uma ação direta no STF. Alguém vai fazer uma ação direta aqui no STF. Féu, uma ação direta? Sim. A ação direta vai ser feita no STF. Fala, por que a ação direta no STF? A ação é feita diretamente no STF porque você busca diretamente dizer para o STF que a lei está em desconformidade com a Constituição. Féu, qualquer um pode fazer uma ação direta no STF? Não. Por exemplo, eu e você, nós não podemos fazer direto no STF. Nós temos que passar pelo juizinho aqui embaixo. A gente tem que começar aqui. Eu e você, nós podemos fazer aqui, aqui embaixo. Nós podemos pedir que uma lei inconstitucional aqui debaixo. Mas você concorda que no nosso caso é um tribunal diferente, um juizinho que vai fazer. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui, essa logística é um controle difuso. Por quê? Porque é difundido por qualquer juiz do tribunal. É difundido. Agora, veja bem, o controle concentrado não, somente o STF faz. Então, o controle difuso, todo e qualquer tribunal pode fazer. E o controle concentrado? O controle concentrado, somente o Supremo Tribunal pode fazer. Então, olha só, o controle difuso, qualquer um pode fazer. Qualquer um de nós pode falar o seguinte, ó, eu acho que a lei que diz que crimes hediondos tem que iniciar o regime no cumprimento fechado é uma lei inconstitucional. Tá? Então, eu acho que isso está errado. Eu quero iniciar no regime semiaberto, no regime aberto. E aí, consequentemente, se você conseguir isso, você vai estar dizendo que a lei de crimes hediondos é uma lei inconstitucional. Rafael, não acompanhei o teu raciocínio até agora. Então, volta pra cá, volta pra cá. A única coisa que eu disse é que tudo tem que estar de acordo com a Constituição. E se tudo estiver de acordo com a Constituição, está certo. Se estiver errado, você vai até o Poder Judiciário. Você pode até o Poder Judiciário? Sim. Mas você pode chegar no STF? Você diretamente pode chegar? Você não. Você tem que começar por onde? Você tem que começar por um juiz ou um tribunal. Porque você vai buscar, de maneira difusa, o controle de constitucionalidade. Porque você não é uma pessoa específica que pode chegar diretamente no STF. Você não pode fazer diretamente a ação lá no Supremo. Quem que pode fazer essa ação direta no STF? Quem que pode fazer a ação direta, ação direta, ação direta no STF? Quem pode fazer a ação direta no Supremo Tribunal Federal? Quem pode fazer é o 444. O que é 444? O que é 444, Rafael? É a súmula 444 do STJ que diz que ações penais em curso e infrações, desculpa, inquéritos policiais não podem servir para agravar a pena base? Não, não é isso. Isso aqui a gente aprende na segunda fase da OAB. Isso é direito penal. Aqui não. O 444 é... São quatro mesas, quatro pessoas e quatro entidades. Quais são as mesas, Rafael? Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa e mesa da Câmara Legislativa. Agora aqui já entra aquilo que eu sempre digo e foco muito no tempo do curso, porque veja bem, o que te impede de aprender esse tipo de matéria não é necessariamente a matéria, e sim o vocabulário da matéria. É isso. É isso que te impede de aprender direito constitucional e direito administrativo. Então se você não tem o vocabulário para acompanhar, não dá. Por exemplo, quando eu falei mesa da Câmara dos Deputados, você tem que saber que a Câmara dos Deputados é um órgão do Poder Legislativo e está ali dentro para criar lei. Lembra que eu falei lá no dia de direito administrativo? Falei assim, gente, quando você fala mal só do Lula, só do Bolsonaro, só do presidente atual, só do Itamar Franco, você está falando uma grande besteira. Por quê? Porque não é o único cara que caga com o Brasil inteiro. Esse é o Poder Executivo. Você tem mais quem? Você tem todo um núcleo de 503 deputados e 81 senadores. É muita gente. Então você tem a Câmara dos Deputados e você tem também o Senado Federal. É muita gente para julgar um caso. É muita gente para julgar um caso. Julgar não, né? No caso, muita gente para ferrar com o Brasil. Ou ajudar o Brasil, quem sabe, Deus ajudando, eles também ajudam. Então, o negócio é a gente aprender esses nomes aqui. Mesa da Câmara, Mesa do Senado, Mesa da Assembleia Legislativa, Mesa da Câmara Legislativa. Essa galera aqui. Aí você tem também Presidente da República, você tem Procurador-Geral da República, você tem Governador do Estado, você tem Governador do Distrito Federal, certo? Você tem aqui também, você tem Conselho Federal da OAB, você tem aqui Partido Político com representação no Congresso Nacional, Entidade de Classe de Âmbito Nacional e Confederação Sindical. Aí a prova da OAB pergunta, Conselho Seccional, Conselho Seccional pode fazer controle? Não, não pode. Porque quem pode fazer é o Conselho Federal, não é o controle, não é o Conselho Seccional, eu não sei o que é isso. Por isso que depende de você verificar, Conselho Federal da OAB está aqui em cima, as seccionais, Conselho Seccional, Conselho Seccional, Conselho Seccional, depois Subsessão, 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 certo? Então, todas as matérias estão conectadas, gente, todas as matérias estão conectadas. Então, você precisa saber a diferença também entre Confederação Sindical e Federação e Sindicato, e se habituar com esses nomes, Mesa da Assembleia Legislativa e Mesa da Câmara Legislativa. Isso também está conectado com ética quando você tem ali a incompatibilidade e o impedimento. Incompatibilidades e impedimentos. Bom, gente, até agora acho que eu falei quase 10 minutos ou um pouquinho mais de 10 minutos, mas basicamente, esses caras aqui, esse 444, o que eles podem fazer? Eles podem fazer o quê, Rafael? O que eles podem fazer? Eles podem fazer uma ação direta no STF. Rafael, que tipo de ação direta? Você tem a ação direta de inconstitucionalidade, você tem a ação direta de constitucionalidade, melhor dizendo, deixa eu voltar aqui. você tem uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade e uma argüição de descumprimento de preceito fundamental. Rafael, pronto, cagou tudo comigo. Não, não cagou não. Eu só coloquei aqui para você que era o quê? Era uma ação direta feita no STF e agora eu disse o nome delas. Elas têm nomes. Ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade e argüição de descumprimento de preceito fundamental. Só esse último nome aqui que talvez ele fique nebuloso para você falar, esse nome aqui, Rafael, para mim é difícil, né? Mas você vai ver que é fácil, né? É a mesma coisa que os dois de cima. Na verdade, tem caráter subsidiário. Aí, gente, veja bem. Agora, esse esqueminha aqui que eu faço, sempre faço em todos os cursos, sempre fiz todos os cursos e eles são suficientes, né? Para você acertar a questão da prova do AB, inclusive a que foi cobrada no último exame. No último exame foi cobrado exatamente isso aqui. Olha só. Eu faço essa lógica aqui e aqui em cima tem menos espaço. Menos espaço, mais espaço, mais espaço ainda. Você já ouviu falar sobre união, estados e municípios, né? Então, você sabe que a união é grandona, o estado é pequenininho, o município é pequenininho. Então, você tem leis federais, leis estaduais e leis municipais, né? Você tem as leis, olha só. Você tem as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais, correto? E aí, aqui, mesma coisa. Nós temos, ó, leis federais, leis federais e estaduais, leis federais, estaduais e municipais. Então, olha só. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que nós, quando formos ler a nossa questãozinha ali agora, nós temos que observar o seguinte, gente. Esse esqueminha aqui é um esquema que a gente sempre trabalha na prova do AB, como os outros, né? Centenas de esquemas que a gente trabalha no nosso curso, tá? É um esquema que você mata a questão da prova do AB. Qual que é o legitimado correto para poder fazer a ação direta no STF? Esses caras aqui, você tem que decorar. Aí, eles podem fazer essas ações? Sim, eles podem fazer. Você pode fazer? Não, você não pode fazer. Não sei que você seja um desses caras aqui. E aí? Você pode fazer uma ação declaratória de constitucionalidade? O que é isso aqui? Isso aqui, por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, alguns homens diziam que ela era errada. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, não poderia ter uma lei que beneficiasse os homens vítimas de violência doméstica, tá? Então, foi isso que foi dito por alguns homens. Só que aí o presidente da República, na época, Luiz Inácio Duda da Silva, o que ele fez? Ele fez uma ação declaratória de constitucionalidade para acabar com todo e qualquer tipo de divergência sobre o entendimento da Lei Maria da Penha. Ele falou assim, gente, acabou. Ninguém vai discutir. A lei está correta e ponto. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse. Ele disse que a lei estava correta e ponto. Então, essa é a função da ação declaratória de constitucionalidade. Somente pode acontecer com leis federais. ADI, somente com leis federais e estaduais. ADPF, com leis federais e estaduais e municipais. Então, olha só. ADC, leis federais. ADI, federais e estaduais. ADPF, federais e estaduais e municipais. E aí, como é que eu resolvo a questão da prova do AB no ano passado? Olha só que coisa, né, ridiculamente fácil. Olha só. O governador do Estado do Alfa propôs. Ele pode propor? Pode. Porque ele é um dos legitimados. Ele é o governador do Estado. Propôs perante o STF a ação declaratória de constitucionalidade. Ele propôs o quê? Uma ADC. Com o pedido de tutela cautelar. Lógico que eu não expliquei para vocês o que é isso aqui ainda, tá? Mas é simplesmente você, por meio de maioria absoluta do tribunal, fazer com que os efeitos sejam imediatos. Para ver confirmada a legitimidade jurídico-constitucional de dispositivos da Constituição Estadual. Então, olha só. O governador do Estado do Alfa propôs uma ADC para falar o seguinte, gente, as normas que estão na nossa Constituição do Estado elas são corretas, tá? Isto em razão da recalcitrância de órgãos jurisdicionais na sua observância. Ou seja, recalcitrância é uma palavra desgraçada que está aqui, né? Fala assim, que caralho de palavra que é essa aqui, Rafael? Eu não sei o significado dela. Aí é prejudicial. Se você não sabe o significado, dá trabalho. Mas é uma ideia de um desconforto. As pessoas não estão acolhendo a ideia de que aquela lei é uma lei correta, uma lei boa, tá? Uma norma legal. Bom, a partir do caso narrado, assinado a afirmativa correta. Então, olha só, nós tivemos aqui o quê? Vamos ver. Nós tivemos o governador, que está aqui, o governador do Estado, ele propôs uma ação declaratória no STF sobre as leis, sobre as normas do Estado. Ele podia ter feito isso aqui? Ele podia ter feito isso aqui? Leis estaduais ou a Constituição do Estado, normas do Estado. Ele poderia ter feito uma ADC? De acordo com esse meu desenho aqui, olha só, de acordo com esse meu desenho, você pode fazer ADC com leis federais, você pode fazer ADI com leis federais estaduais e você pode fazer ADPF com leis federais estaduais e municipais. Então, ele fez correto ou ele fez incorreto? Fez correto ou ele fez incorreto? Fez correto ou fez incorreto? O que ele fez? Será que ele estava certo de fazer essa ADC? Será que o STF podia ter observado o caso para verificar se essa era uma norma certa ou errada? Então, olha só, ADC pode ser conhecida e provida pelo STF. Pode ou não pode, gente? Para que venha a ser declarada a constitucionalidade dos dispositivos da Constituição do Estado do Alfa. Pode ou não pode? Não pode. Por que que não pode? Porque ADC é somente de leis federais. Embora a ADC proposta pelo governador do Estado do Alfa possa ser conhecida e julgada pelo STF, revela-se incabível deferimento de tela cautelar. Não, pode ter sim tela cautelar de urgência, pessoal, pode ter, tá? Mas o STF não pode conhecer dessa ação. A admissibilidade da ADC prescinde, essa palavra aqui é extremamente essencial, tá? Significa dispensa a existência de requisito da controvérsia judicial relevante? Não. É extremamente essencial, é essencial a controvérsia judicial relevante. Tem que ter controvérsia. O que que é controvérsia judicial relevante? É isso aqui, ó. É essa recalcitrância, é essa discussão dos órgãos jurisdicionais. Tá? Essa palavra, olha só, a palavra prescinde, ela realmente acaba com os alunos, né? Acaba com os estudantes, porque significa não precisa, e aí você acha que significa precisa, e aqui tá escrito o quê? Que a ADC dispensa necessidade de controvérsia judicial. Na verdade, a ADC feita pelo Luiz Inácio Lula da Silva, porque homens reclamavam da certeza, da validade da norma da lei da Penha, da lei 11.340 de 2006, tá? Fez 15 anos agora há pouco, né? 15 anos, ano passado fez, né? Então, essa norma tinha que ter relevância, tinha que ter controvérsia, e teve controvérsia judicial, sim, e aí por isso que pôde ser feito uma ADC pelo Lula, no caso, de uma lei federal. A ADC é leis federais, ADI, leis federais estaduais, ADPF, leis federais estaduais e municipais. E aqui, a última, a ADC não consubstancia via adequada à análise da pretensão formulada, uma vez que a Constituição do Estado Alfa não pode ser objeto do controle em tal modalidade. Tá certo, não pode, não pode, gente, não pode, não pode. É essa daqui a correta, Rafael? Essa aqui é a correta. Por que, Rafael? Porque nós vimos aqui, nós vimos aqui, nesse nosso desenhinho bobinho aqui, nós vimos o quê? Que você pode fazer ADC somente de leis federais, ADI somente de leis federais estaduais, ADPF de leis federais estaduais e municipais. Quem pode fazer? O 444. Beleza. Maravilha, Rafael. O que nós vimos também? Nós vimos que não somente o Supremo pode fazer o controle, mas também, além do Supremo Tribunal Federal, quem também pode fazer o controle de constitucionalidade são todos os outros órgãos do Poder Judiciário. Só que eles vão fazer de maneira difundida, difuso a eles. Nós podemos fazer um pedido. Por exemplo, você pode falar que a medida provisória que determinou o resgate da proposta pública pelo Fernando Collor de Mello era uma medida provisória inconstitucional. Rafael, eu não sei o que é isso ainda. Cara, se você acompanhou essa aula até agora, eu espero que você tenha acompanhado, porque você já começou a confiar no meu trabalho, deixa eu falar uma coisa para você. O que talvez tenha te impedido de realmente acompanhar todo o raciocínio dessa aula não foi o raciocínio da aula, e sim as palavras. Essas expressões, governador do Estado, governador do DF, prefeito, assembleia legislativa, mesa da Assembleia, mesa da Câmara, Conselho Federal do AB, confederação sindical, controle, 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 essas expressões te injuriam. Você tem uma recalcitrância com relação a esse vocabulário jurídico. Existe aí uma relevante controvérsia de vocabulário, porque você não gosta dessas palavras. Essas palavras te enchem o saco. Então, isso te impede, pessoal, te impede de realmente matar uma matéria que é muito fácil. É muito fácil. Aqui, espero que não tenha dado 20 minutos, porque a galera corre de vídeo de 20 minutos. É nóis, gente. Foca, força e fé. Farra depois de muito tudo. Um beijo no Magro e parabéns pela busca do conhecimento. Tamo junto até amanhã. Tchau. Tchau.